Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos com a leitura dos principais trechos do livro Trading in the Zone, de Mark Douglas. Eu sugiro que você ouça durante as suas operações, enquanto você espera uma boa entrada. Bons trades! Trading in the Zone, de Mark Douglas. Nota a edição portuguesa. Ganhar dinheiro em bolsa não depende apenas dos conhecimentos adquiridos e muito menos da sorte. Antes de pensar em ganhar, é importante começar por não perder. Por incrível que pareça, a atitude mental com que nos posicionamos num trade condiciona fortemente os ganhos potenciais que venhamos a obter. O impulso é um dos maiores inimigos de um trader. Cada momento de entrada deve ser planejado e executado como se de uma decisão de investimento real se tratasse. De igual forma, a decisão de saída constitui um fator fulcral para o sucesso de qualquer investidor. Em Trading, atitude mental do trader de sucesso, Mark Douglas alerta-nos para os perigos de nos deixarmos levar pela emoção. Erro que, por norma, está associado à falta de sucesso nos mercados financeiros. De fato, a mente humana condiciona de sobremaneira a racionalidade dos atos que devem ser apenas isso mesmo. Ao introduzirmos termos como Acho que, ou acredito em, ou ainda, tem que, agimos de forma semelhante a um jogador de cassino, que aposta num determinado número porque, bem, porque sim, sem qualquer explicação racional. É um engano pensar que os mercados vão se comportar como nós achamos ou gostaríamos. O segredo está na antecipação dos movimentos e das reações das maiorias, que, como um bando de pássaros ou um cardume, atiram os ativos financeiros e, consequentemente, os índices para onde eles realmente têm que ir. Por quê? Porque sim. Ao contrário do que muitos investidores pensam, o segredo não está somente nos conhecimentos técnicos de quem investe. Está, acima de tudo, na abordagem à forma de investir. Está na frieza com que se tomam as decisões. Nesse livro, o autor explora de forma notável, com exemplos, os erros cometidos devido ao excesso de humanização e as convicções erradas que estão por detrás da forma de como se avança, mas quase nunca se recua para um trade. Fechar uma posição a perder pode ser tão ou mais rentável do que sair dela a ganhar. Saber parar e estancar as perdas, esperar o momento certo para entrar e não ter medo de perder, podem fazer toda a diferença no balanço final. Um vencedor não se constrói num único trade, mas sim numa sequência longa de trades e de decisões acertadas, apesar de nem todas serem ganhadoras. Pelo contrário, um perdedor pode facilmente fazer-se num único negócio, numa única atitude errada. Mark Douglas possui uma vasta experiência empírica, adquirida através do contato privilegiado com traders profissionais, que um pouco à semelhança dos alcoólicos anônimos, reconhecem que erraram e confessaram a dificuldade que tiveram em lutar contra as convicções da mente, quando se perde a racionalidade em pleno trading. Termos como mindset ou beliefs são frequentemente conotados com a teimosia em permanecer com uma posição aberta, contra todos os indicadores técnicos e fundamentais e contra a própria tendência do mercado. Nesses momentos de teimosia, apenas o próprio acredita que o mercado vai fazer aquilo que ele quer, mas apenas porque ele quer. Não há nada racional no mercado que o suporte. E acreditem, é extremamente difícil contrariar a mente. Neste livro, o leitor pode aprender o que não se ensina em nenhum curso de trading, controlar-se a si e a sua mente. Mais importante que ganhar, é não perder. Ao conseguir dominar a arte de se autocontrolar e tomar as decisões certas, na altura certa, com a atitude certa, então aumentará exponencialmente a probabilidade de ganhar e ser um vencedor nos mercados financeiros. Miguel Gomes da Silva, autor de A evolução dos mercados bolsistas conduziu a uma proliferação de livros sobre como ganhar dinheiro negociando em bolsa. Abundam ideias, algumas boas, outras nem por isso, algumas originais, outras apenas reformulações de trabalhos anteriores. No entanto, ocasionalmente, um autor apresenta um trabalho que o diferencia dos restantes. Um desses autores é Mark Douglas. Para aqueles que, como nós, fazem do trading a sua profissão, ele produziu uma joia. Para os principiantes, o único desafio parece ser encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Mas quando percebem que nem sempre as dicas e os conselhos dos mais experientes ou outras formas de justificar a compra ou a venda de ativos não funcionam de forma consistente, descobrem que precisam se desenvolver ou adquirir uma estratégia de trading fiável. Depois disso, negociar devia ser fácil, certo? Bastaria seguir as regras e o dinheiro começa a cair no colo, garantidamente. Nesse momento, se não até antes, os menos experientes descobrem que o trading pode tornar-se uma das experiências mais frustrantes que alguma vez enfrentaram. Essa experiência reflete a estatística de que 95% dos traders de futuros perdem todo o seu dinheiro durante o primeiro ano de atividade. Por qual razão é que a maioria das pessoas bem-sucedidas noutras profissões falham estrondosamente como traders? Será que os traders de sucesso já nascem como tal? É algo inato? Mark Douglas diz que não. O que é necessário, diz, é adquirir a atitude mental de um trader. Parece fácil, mas o fato é que essa atitude mental é muito diferente da forma como as experiências da nossa vida nos ensinam a pensar e agir sobre o mundo. Essa taxa de fracasso faz sentido quando consideramos o modo como a maioria das pessoas utiliza as aptidões que aprendeu ao longo de suas vidas. No entanto, torna-se evidente que as aptidões que seriam necessárias para conseguir boas notas nos estudos, para progredir nas carreiras e criar relações saudáveis com outras pessoas, em suma, aptidões que nos ajudam ao longo da vida, não se revelam adequadas para o trading. Os traders têm que aprender a pensar em termos de probabilidades e renunciar às aptidões necessárias para terem sucesso na maioria dos outros aspectos das suas vidas. Desfrutem deste livro e ao fazê-lo, desenvolvam a atitude mental do trader de sucesso. John Hartley Prefácio O objetivo de qualquer trader é obter mais valias com regularidade, embora muito poucas pessoas o consigam fazer. O que está, então, por detrás dessa pequena porcentagem de traders que obtêm sistematicamente bons resultados? Para mim, o fator determinante é o psicológico. Geralmente, os vencedores pensam de maneira diferente de todas as outras pessoas. Comecei no trading em 1978. Tinha uma carreira bem-sucedida e pensei que podia facilmente transferir esse sucesso para o trading. Infelizmente, descobri que não seria assim. Em 81, estava profundamente revoltado com a minha incapacidade para negociar, mantendo outro emprego. Então, me mudei para Chicago e me tornei corretor da Mary Lynch. Como me saí? Bem, nove meses depois, eu perdi quase tudo o que tinha. As minhas perdas foram resultado das minhas atividades de trading e do estilo de vida exuberante que eu levava. Com essas primeiras experiências, aprendi muitíssimo sobre mim e sobre o papel da psicologia do trading. Em resultado disso, em 82, comecei a trabalhar no meu primeiro livro, O Trader Disciplinado. Quando comecei esse projeto, não tinha ideia de como era difícil escrever um livro e explicar algo que tinha aprendido e interiorizado a partir da minha própria experiência. Pensei que iria precisar entre seis a nove meses para concluir o trabalho, mas, na realidade, levei sete anos e meio. Finalmente, foi publicado em 1990. Em 83, deixei a Mary Lynch para fundar a minha própria consultoria, a Trading Behavioral Dynamics. Depois deste livro, passei os últimos 17 anos a dissecar a dinâmica psicológica por detrás do trading, tendo desenvolvido métodos eficazes para ensinar os princípios do sucesso. Descobri que, ao nível mais elementar, existe um problema na forma como pensamos. Há algo estrutural na forma como as nossas mentes funcionam e que não se adequa às características dos mercados. Os traders que têm confiança nas suas operações, que têm a capacidade de fazerem aquilo que tem que ser feito sem hesitar, são aqueles que se tornam bem-sucedidos. Deixam de temer o comportamento errático do mercado, aprendem a concentrar-se unicamente nos sinais que os ajudam a identificar as oportunidades de obterem ganhos ao invés de se focarem nos que reforçam os seus medos. Embora isso pareça complicado, tudo se resume a aprenderem a acreditar que 1. Não é preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. 2. Tudo pode acontecer. 3. Cada momento é único, isto é, cada posição e cada resultado são verdadeiramente uma experiência única. Ou o trade funciona ou não funciona. Ao abordar o trade seguinte, analisam cuidadosamente o processo repetidas vezes. Com essa abordagem, irão aprender de uma forma metódica e não aleatória o que funciona e o que não funciona. E tão ou mais importante, irão desenvolver um sentimento de autoconfiança que os vai impedir de se magoarem nesse ambiente de possibilidades ilimitadas que são os mercados. A maioria dos traders não acredita que os seus problemas de trading são resultado da forma como pensam ou mais especificamente da forma como estão a pensar no momento em que estão negociando. Ao escrever este livro, tive cinco grandes objetivos em mente. 1. Provar que mais ou melhor análise de mercado não é a solução para as dificuldades ou para a persistente falta de resultados de um trader. 2. Convencer o trader de que é a sua atitude e o seu estado mental que determinam os seus resultados. 3. Fornecer ao trader as convicções e atitudes necessárias para construir para construir uma atitude mental de vencedor o que significa aprender a pensar em probabilidades. 4. Abordar os muitos conflitos, contradições e paradoxos de pensamento que fazem com que o trader comum parta do princípio que já pensa em termos de probabilidades quando na realidade ainda não o faz. 5. Conduzir o trader num processo que integra a sua estratégia de pensamento no seu sistema mental a um nível funcional. Não ofereço um sistema de trading. Estou mais interessado em mostrar como estruturar o pensamento de forma correta para o transformar num trader eficaz. Parto do princípio de que já tem o seu próprio sistema, a sua própria estratégia no qual tem que aprender a confiar. Uma boa estratégia significa ser capaz de identificar que há uma maior probabilidade em obter um resultado do que outro. Quanto maior for a sua confiança, mais fácil será executar os seus trades. Este livro foi concebido para lidar a percepção e o conhecimento sobre si mesmo e a natureza do trading que precisa, para que negociar seja tão fácil, simples e tranquilo como quando apenas observava o mercado e pensava entrar nele. Nesse momento, o autor apresenta um questionário chamado Inquérito de Atitude que você pode encontrar na descrição desse vídeo. Capítulo 1 O caminho para o sucesso Análise fundamental, análise técnica ou análise mental? No princípio, a análise fundamental. Quem se lembra do tempo em que a análise fundamental era considerada a única forma videdigna para tomar decisões de trading? Quando iniciei, em 1978, a análise técnica era usada por um número reduzido de traders, que eram considerados pelo resto da comunidade do mercado como sendo, no mínimo, loucos. por muito difícil que hoje possa parecer, não foi há muito tempo que os principais fundos de investimento e instituições financeiras pensavam que a análise técnica era uma forma de embuste. Hoje em dia, claro, o oposto é a verdade. Quase todos os traders experientes usam algum tipo de análise técnica para os ajudar a formular as suas estratégias de trading, com exceção de alguns pequenos grupos isolados na comunidade acadêmica, o analista puramente fundamental está praticamente extinto. O que causou essa mudança drástica? A resposta é simples, dinheiro. O problema de tomar decisões de trading de um ponto de vista estritamente fundamental é a dificuldade de ganhar dinheiro consistentemente dessa forma. O problema com esses modelos é que raramente ou nunca incluem outros traders como variáveis. São as pessoas ao exprimir as suas convicções e expectativas sobre o futuro que influenciam os movimentos de preços e não os modelos. O fato de um modelo fazer uma projeção lógica e razoável com base nas variáveis relevantes não tem muito valor se os traders não forem considerados como parte relevante na maior parte das transações, não estiverem envolvidos no modelo, não o conhecerem ou não acreditarem nele. De fato, muitos traders especialmente os que negociam futuros e que têm a capacidade de incutir variações significativas nos preços num sentido ou no outro normalmente não têm a mais pálida ideia dos fatores fundamentais da oferta e da procura que supostamente afetam os preços. Além disso, num dado momento, muito muito da sua atividade de trading é estimulada pela resposta a fatores emocionais que estão completamente fora dos parâmetros do modelo fundamental. Por outras palavras, as pessoas transacionam e consequentemente influenciam o movimento dos preços nem sempre agem de uma maneira racional. Em última análise, o analista fundamental pode determinar a posição lógica de um preço num dado momento no futuro. Entretanto, o movimento dos preços pode ser tão volátil que é muito difícil, se não impossível, manter uma posição aberta capaz de atingir esse preço teórico. A mudança para a análise técnica A análise técnica existe desde que existem mercados organizados sob a forma de bolsas de valores. Mas a comunidade de trading não aceitou a análise técnica como uma ferramenta viável para ganhar dinheiro até finais da década de 70 e início da década de 80. Um número limitado de traders participa nos mercados num determinado dia, semana ou mês. Muitos desses traders agem da mesma forma na tentativa de ganharem dinheiro. Ou seja, as pessoas desenvolvem os seus padrões de comportamento e um grupo de pessoas interagindo umas com as outras formam padrões de comportamentos coletivos. Esses padrões de comportamentos coletivos são observáveis e quantificáveis e repetem-se com uma certa fiabilidade estatística. A análise técnica é um método que organiza esse comportamento coletivo em padrões observáveis que indicam com maior ou menor grau de clareza quando há uma maior probabilidade de um determinado movimento ocorrer ao invés de outro. Em um certo sentido, a análise técnica permite chegar ao cérebro do mercado para antecipar o que é provável acontecer a seguir com base no tipo de padrões que o mercado gerou em movimentos anteriores. Como método para projetar movimentos futuros de preços, a análise técnica revelou-se muito mais viável do que uma abordagem puramente fundamental. Mantenha o trader concentrado naquilo que o mercado está fazendo agora em relação àquilo que fez no passado ao invés de se concentrar naquilo que o mercado deveria estar fazendo apenas com base naquilo que é lógico e razoável conforme é determinado por um modelo matemático. Por outro lado, a análise fundamental cria aquilo que chamo distância da realidade entre o que devia ser e o que é. A distância da realidade torna extremamente difícil fazer algo mais que não sejam previsões de longo prazo que podem ser difíceis de explorar, mesmo que estejam corretas. Pelo contrário, a análise técnica não só anula essa distância da realidade, como também disponibiliza ao trader um número praticamente ilimitado de possibilidades de tirar dela proveito. A abordagem técnica abre muito mais hipóteses porque identifica o modo como os mesmos padrões de comportamento repetidos ocorrem em qualquer intervalo de tempo, momento a momento, diariamente, semanalmente, anualmente, em qualquer outro lapso temporal. Por outras palavras, a análise técnica transforma o mercado num fluxo interminável de oportunidades de ganharmos dinheiro. A mudança para a análise mental Se a análise técnica funciona tão bem, por que é que cada vez mais a comunidade de trading desvia sua atenção para a análise mental, isto é, para a psicologia individual do trading? Para responder essa pergunta, não é preciso mais do que perguntar a si mesmo por que decidiu ler este livro. A razão mais provável é que não está satisfeito com a diferença entre o que ganha efetivamente no mercado e aquilo que sente que poderia ganhar. Quando aprendemos a identificar padrões e a ler o mercado, descobrimos que há imensas oportunidades para ganhar dinheiro. Mas, como penso que saiba também, pode haver uma enorme discrepância entre aquilo que sabemos sobre os mercados e a nossa capacidade para transformar esse conhecimento em ganhos sustentados ou numa curva de resultados crescente. Pense em quantas vezes olhou para uma tabela de cotações e disse para si mesmo Hum, parece que o mercado vai subir ou descer conforme o caso. E aconteceu de fato, mas não fez nada a não ser observar o mercado e valorizar-se enquanto se angustiava ao perceber que o dinheiro poderia ter sido o ganho. Há uma grande diferença entre a previsão de que algo vai acontecer no mercado e pensar em todo o dinheiro que se poderia ter ganho e o gesto de abrir ou fechar uma posição. Chamo essa diferença e outras similares de distância psicológica que pode fazer do trading um dos desafios mais difíceis e certamente um dos mais misteriosos de dominar. A grande questão é poderá o trading ser dominado? Será possível encarar o trading com a mesma facilidade e simplicidade com que observamos o mercado e pensamos no sucesso ou no fracasso de abrir e fechar posições? Não só a resposta é um sim inequívoco mas também esse é o propósito deste livro fazer com que nos compreendamos a nós próprios e a natureza do trading fazer com que seja tão fácil simples e tranquilo agir no mercado como quando estamos simplesmente a observá-lo e a pensar agir. Isso pode parecer um propósito absurdo e para algumas pessoas pode mesmo parecer impossível mas não é. Há pessoas que dominaram a arte do trading que anularam a distância entre o resultado possível e o resultado obtido mas naturalmente esses ganhadores são relativamente poucos quando comparados com a grande quantidade de traders que experimentam resultados frustrantes e asasperação interrogando-se por que não conseguem realizar de forma consistente os ganhos que tanto desejam. De fato as diferenças entre esses dois grupos os ganhadores consistentes e os outros são análogas as diferenças entre a Terra e a Lua a Terra e a Lua são ambos corpos celestes que existem no mesmo sistema solar pelo que tem algo em comum mas tem naturezas e características tão diferentes como o dia e a noite pela mesma ordem de ideias qualquer um que realize uma transação pode reivindicar ser um trader mas quando se compara as características do pequeno número de ganhadores consistentes com as características da maioria de outros traders descobrimos que também eles são tão diferentes entre si como o dia da noite. Se ir à Lua representa um sucesso consistente podemos então dizer enquanto trader é possível chegar à Lua a viagem é extremamente difícil e somente um pequeno número de pessoas já fizeram. Da Terra a Lua é visível todas as noites e parece estar tão perto que podemos estender a mão e tocá-la. O trading com sucesso dá a mesma sensação. Num dia numa semana ou num mês qualquer os mercados disponibilizam grandes quantidades de dinheiro a quem tem a capacidade de fechar uma posição com ganhos. Como os mercados estão em constante movimento esse dinheiro flui ficando aparentemente ao nosso alcance e aumentando as nossas hipóteses de sucesso. Uso a palavra aparentemente para distinguir os dois grupos de traders. Para aqueles que aprenderam a ser consistentes ou a romper com um limiar da consistência o dinheiro não só está ao seu alcance eles conseguem virtuosamente ganhá-lo. certamente alguns irão considerar essa afirmação chocante ou difícil de acreditar mas é verdade há algumas limitações mas na sua maior parte das vezes o dinheiro flui para as contas desses traders com tal facilidade e ausência de esforço que é surpreendente. Ao contrário para os traders que não evoluíram para esse grupo restrito a palavra aparentemente significa exatamente aquilo que sugere parece que a consistência ou o sucesso que desejam está à mão ou ao seu alcance imediatamente antes de se desvanecer diante os seus olhos vezes sem conta. A única coisa no trading que é consistente para este grupo é o sofrimento emocional. Certamente tem alguns momentos de júbilo mas não é exagero dizer que a maior parte do tempo estão em estados de medo raiva frustração ansiedade desilusão desespero e pesar. Então o que separa esses dois grupos de traders? Será a inteligência? Serão os ganhadores sustentados mais espertos do que os outros? Será que trabalham mais? Serão melhores analistas ou terão acesso a melhores sistemas de trading? Será que possuem características estruturais de personalidade que lhes facilitam lidar com as pressões intensas do trading? Todas essas hipóteses parecem plausíveis exceto quando consideramos que a maior parte dos fracassos ocorre também com algumas das pessoas mais brilhantes da sociedade. O maior grupo de perdedores é composto principalmente por médicos advogados engenheiros cientistas aposentados aposentados abastados empresários adicionalmente a maioria dos melhores analistas de mercado do setor são os piores traders que se pode imaginar a inteligência e uma boa análise de mercado podem certamente contribuir para o sucesso mas não são os fatores determinantes que separam os ganhadores consistentes de todas as outras pessoas bem se não é a inteligência ou uma melhor análise então o que será? Ao ter trabalhado com alguns dos melhores e dos piores traders no mercado e ajudado alguns dos piores a transformarem-se em alguns dos melhores posso afirmar que de fato há razões específicas para que os melhores traders superem qualquer outra pessoa se eu tivesse que condensar todas as razões numa só diria simplesmente que os melhores traders pensam de um modo diferente aos outros sei que isso não parece muito profundo mas tem implicações profundas se considerarmos o que significa pensar de modo diferente numa medida ou noutra todos nós pensamos de modo diferente uns dos outros podemos nem sempre nos perceber mas parece natural partimos do princípio de que outras pessoas partilham das nossas opiniões e interpretações dos acontecimentos de fato esse pressuposto mantém-se válido até entrarmos em desacordo sobre algum aspecto em particular com alguém para além das nossas características físicas a forma como pensamos é o que nos torna únicos provavelmente ainda mais do que as nossas características físicas determinam nós voltemos aos traders o que diferencia a forma como os melhores traders pensam da forma como pensam aqueles que ainda estão no processo de aprendizagem embora os mercados possam ser descritos como um palco de oportunidades intermináveis eles confrontam o indivíduo com algumas das suas condições psicológicas mais adversas em algum momento todos aqueles que negociam nos mercados aprendem algo que os ajuda a identificar oportunidades mas aprender a identificar uma oportunidade para comprar ou vender não significa que tenham aprendido a pensar como traders a característica determinante que separa os ganhadores de todas as outras pessoas é esta os ganhadores alcançam um estado mental um conjunto único de atitudes que lhes permite manterem-se disciplinados concentrados e acima de tudo confiantes apesar das condições adversas em resultado disso deixam de estar vulneráveis aos medos e aos erros de trade incomuns que atormentam todos os outros todos os que transacionam na bolsa acabam por aprender alguma coisa sobre os mercados muito poucas pessoas aprendem as atitudes essenciais para se tornarem ganhadores consistentes tal como podemos aprender a aperfeiçoar a técnica adequada para manejarmos um taco de golfe ou uma raquete de tênis a consistência a jogar a falta dela terá origem sem dúvida na nossa atitude os traders que atravessam o limiar da consistência normalmente conhecem uma dose considerável de sofrimento tanto emocional como financeiro antes de adquirirem o tipo de atitude que lhes permitem funcionar eficazmente no ambiente de mercado as raras exceções são normalmente aqueles que nasceram em famílias com sucesso no trading ou que começaram as suas carreiras sob orientação de alguém que compreendia a verdadeira natureza do trading e igualmente importante sabiam como ensiná-la o que é que o sofrimento emocional e a catástrofe financeira são comuns entre os traders a resposta simples é que a maior parte de nós não teve a sorte de iniciar as suas carreiras com a devida orientação no entanto as razões são muito mais profundas o trading está repleto de paradoxos e contradições do pensamento o que torna extremamente difícil aprender a ter sucesso de fato se tivesse que escolher uma palavra que sintetizasse a natureza do trading ela seria paradoxo as catástrofes financeiras e o sofrimento emocional são comuns entre traders porque muitas das perspectivas atitudes e princípios que normalmente fariam sentido e funcionariam bastante nas nossas vidas diárias tem um efeito oposto no ambiente de trading simplesmente não funcionam desconhecendo isso a maioria dos traders começam suas carreiras sem compreender o que significa ser um trader quais as competências necessárias e a profundidade com que essas competências precisam ser desenvolvidas eis um exemplo o trading é estruturalmente arriscado nenhuma operação tem um resultado garantido a partida por conseguinte a possibilidade de errar e perder dinheiro é real assim quando realizamos um trade podemos considerar que somos pessoas que arriscam embora possa parecer uma pergunta traiçoeira não é a resposta lógica a essa questão é inequivocadamente sim se eu me envolvo numa atividade que é estruturalmente arriscada tenho que ser uma pessoa que arrisca este é um pressuposto perfeitamente razoável do que qualquer trader pode partir de fato não só praticamente todos os traders partilham desse pressuposto uma grande maioria se orgulha de olhar para si próprios como pessoas que arriscam o problema é que esse pressuposto não podia estar mais longe da verdade é claro que qualquer trader arrisca quando realiza uma operação mas isso não significa que esteja a aceitar aquele risco por outras palavras todos os trades são arriscados porque os resultados são incertos não garantidos mas será que a maioria dos traders acredita mesmo que está a arriscar quando abre uma posição será que aceita o fato que o trade tem um resultado incerto e não garantido além disso será que aceita completamente as consequências que daí podem adivir a resposta é inequivocadamente não a maior parte dos traders não tem a mínima ideia do que significa ser uma pessoa que arrisca de acordo com o conceito de risco de um trader de sucesso os melhores traders não só correm esse risco como também aprenderam a aceitar e a abraçar esse risco a uma enorme distância psicológica entre assumir ser-se uma pessoa que arrisca porque realiza trades e aceitar totalmente os riscos inerentes a cada trade quando se aceita totalmente esses riscos isso terá profundas implicações no seu desempenho final os melhores traders conseguem abrir uma posição sem a mais leve hesitação ou conflito e precisamente com a mesma liberdade e sem hesitação ou conflito admitir que a mesma não está a funcionar e fechá-la mesmo com perda sem o mais leve desconforto emocional por outras palavras os riscos inerentes ao trading não fazem com que os melhores traders percam a sua disciplina concentração ou confiança se não conseguimos transacionar sem o mais leve desconforto emocional especificamente o medo então não aprendemos a aceitar os riscos inerentes ao trading isso é um grande problema porque seja qual for a medida em que não tenhamos aceitado o risco é a mesma medida em que iremos evitar o risco tentar evitar alguma coisa que é inevitável terá efeitos catastróficos na nossa competência para negociar com sucesso aprender a aceitar os riscos pode ser difícil mas é extremamente difícil para os traders especialmente considerando o que está em jogo de que é que geralmente temos mais medo para além de morrer e de falar em público certamente de perder dinheiro de errarmos admitir que estamos errados e ainda por cima perder dinheiro pode ser extremamente doloroso consequentemente algo a evitar mas como traders somos confrontados com essas duas possibilidades praticamente em todos os momentos em que estamos num trade você pode estar pensando nesse momento para além de ser difícil é natural não querer errar e perder dinheiro por conseguinte é adequado eu fazer tudo o que puder para o evitar concordo mas essa é a tendência natural que torna o trading extremamente difícil o trading oferece-nos um paradoxo elementar como é que nos mantemos disciplinados concentrados e confiantes perante uma incerteza constante quando tivermos aprendido a pensar como um trader é precisamente isso que estaremos aptos para fazer aprender a redefinir as nossas atividades de trading de forma que nos permita aceitar completamente o risco é a chave para pensarmos como um trader de sucesso aprender a aceitar o risco é uma competência de trading a mais importante competência que podemos aprender mas é raro vermos profissionais estarem dispostos a aprender esta competência quando aprendemos a competência da aceitação do risco o mercado deixa de gerar sinais que percebemos como negativos ou capazes de provocarem a dor emocional se a informação que o mercado gera não tiver o poder de nos causar a dor emocional não há nada a evitar é apenas informação que nos vai fornecer possibilidades de ação isso chama-se perspectiva objetiva que não é enviesada nem distorcida por aquilo que temos medo que possa acontecer estou convencido de que não há um único trader a ler este livro que não tenha aberto uma posição muito cedo ou muito tarde ou antes ou depois de o mercado ter gerado o sinal adequado que trader não conseguiu assumir um prejuízo e em resultado disso o transformou numa perda ainda maior ou saiu de bons trades muito cedo ou passou por bons trades sem tomar nenhuma atitude e depois os deixou transformarem-se em perdas ou ainda moveu o stop loss do seu ponto de entrada só para ficar de fora esperando que o mercado invertesse a tendência e iniciasse a trajetória em direção a sua posição esses são só alguns dos muitos erros que os traders repetem na sua atividade não há erros gerados pelo mercado isto é estes erros não vêm do mercado o mercado é neutro quando movimenta preços e gera sinais as movimentações e as informações do mercado fornecem a cada um de nós apenas a oportunidade para agirmos os mercados não tem qualquer poder sobre o modo como cada um de nós percebe e interpreta essa informação nem nenhum controle sobre as decisões e ações que tomamos em resultado disso os erros que mencionei e muitos outros são estritamente o resultado daquilo a que chamo atitudes e perspectivas erradas de trading atitudes erradas que alimentam o medo em vez de nos darem confiança e segurança não penso que a forma mais simples de diferenciar os ganhadores consistentes de todos os outros traders seja afirmar que os melhores traders não tem medo não tem medo porque desenvolveram atitudes que lhes dão um maior grau de flexibilidade mental para abrir e fechar posições com base no que o mercado lhes estar a dizer num dado momento em simultâneo os melhores traders desenvolveram atitudes que os previnem de se tornarem imprudentes todas as outras pessoas tem medo numa medida ou outra quando não tem medo tem a tendência para se tornarem imprudentes e deixarem se envolver em situações que os farão sentir medo a partir deste momento 95% dos erros de trading que podemos cometer fazendo com que o dinheiro simplesmente se evapore diante dos nossos olhos tem origem nas atitudes que assumimos perante o erro perante a perda de dinheiro a perda de uma oportunidade e a realização de um negócio menos vantajoso financeiramente do que o esperado aquilo a que chamo os quatro principais medos do trading você pode estar pensando não compreendo sempre pensei que os traders deviam desenvolver um medo saudável dos mercados de novo isso é um pressuposto perfeitamente lógico e razoável mas quando se trata de trading os nossos medos agem contra nós de tal modo que irão fazer com que aconteça precisamente aquilo de que temos medo se temos medo de errar esse medo irá agir sobre a percepção que temos as informações do mercado de tal forma que fará com que façamos algo que nos conduz ao erro quando sentimos medo perdemos a capacidade de perceber outras possibilidades ou de agir devidamente sobre elas mesmo que as consigamos perceber porque o medo nos paralisa fisicamente o medo nos imobiliza ou nos faz correr mentalmente faz com que limitemos o nosso foco a origem do medo isso significa que pensar noutras alternativas bem como avaliar outras informações disponíveis do mercado ficam bloqueadas enquanto sentirmos medo e a situação que lhe deu origem não passar perdemos a capacidade de pensar racionalmente só quando o acontecimento passa é que pensamos eu sabia por que é que não vi isso antes ou por que é que eu não fiz nada é extremamente difícil perceber que a fonte desses problemas são as nossas próprias atitudes desadequadas é isso que torna o medo tão traiçoeiro muitos dos padrões de pensamento que afetam adversamente o trading são determinados pelas formas de pensar e de ver o mundo com que fomos criados esses padrões de pensamento estão tão profundamente enraizados nas nossas mentes que dificilmente nos ocorre a ideia de que a origem das nossas dificuldades de trading seja interna de fato é para nós muito mais fácil e natural identificar a origem do problema frustração ou descontentamento como externa vinda do mercado obviamente esses são conceitos abstratos e certamente não é algo com que a maior parte dos traders irá se preocupar mas compreender a relação entre convicções atitudes e percepções é tão fundamental para o trading como aprender a servir para o tênis ou manejar um taco de golfe visto de outra maneira compreender e controlar a nossa percepção sobre os sinais que vem do mercado é tão importante quanto os resultados sustentados que queremos alcançar há ainda algo mais a dizer acerca do trading que é tão verdade como a afirmação anterior não temos que saber nada sobre nós mesmos ou sobre o mercado para realizarmos um trade ganhador tal como não temos que saber a forma adequada de segurar uma raquete de tênis ou um taco de golfe para conseguirmos uma boa jogada de vez em quando a primeira vez que joguei golfe consegui fazer várias jogadas ao longo do jogo embora não tivesse aprendido qualquer técnica particular obviamente para melhorar a minha pontuação geral precisei aprender a técnica é claro que o mesmo se aplica ao trading precisamos de técnica para conseguir consistência nos resultados mas que técnica este é verdadeiramente um dos aspectos que causa mais perplexidade na aprendizagem de como negociar eficazmente se não soubermos ou não compreendermos como as nossas convicções e atitudes afetam a nossa percepção das informações do mercado irá parecer que é o comportamento do mercado que causa maus resultados então parece ficar claro que a melhor forma de evitar perdas e garantir ganhos consistentes é aprender mais sobre os mercados essa ideia lógica é uma armadilha em que quase todos os traders caem em algum momento pois parece fazer todo o sentido mas essa abordagem está errada o mercado oferece muitas variáveis frequentemente contraditórias além disso não há limites para o comportamento do mercado tudo pode acontecer em qualquer momento de fato como cada trader é uma variável do mercado pode dizer-se que qualquer trader individual pode fazer com que praticamente tudo aconteça isso significa que independentemente de quanto aprendemos sobre o comportamento do mercado independentemente do quão brilhante sejamos como analistas nunca iremos aprender o suficiente para antecipar todas as formas possíveis como o mercado nos pode maltratar ou fazer com que percamos dinheiro portanto se estamos com medo de errar ou de perder dinheiro significa que nunca iremos aprender o suficiente para compensar os efeitos negativos que esses medos terão sobre a nossa capacidade de sermos objetivos e agirmos sem hesitação por outras palavras não estaremos suficientemente confiantes face a incerteza constante a realidade dura e fria do trading é que cada trade tem um resultado incerto a menos que aprendamos a aceitar plenamente a hipótese de um resultado incerto iremos tentar consciente ou subconscientemente evitar qualquer hipótese menos boa ao longo do processo vai sujeitar-se a si próprio a um sem número de erros caros não estou a sugerir que podemos dispensar análise de mercado ou metodologia para identificar oportunidades e conseguirmos reconhecê-las certamente precisamos no entanto a análise de mercado não é o caminho para obter resultados sustentados não irá resolver os problemas de trading criados pela falta de confiança pela falta de disciplina ou pela dispersão de pensamentos quando se opera com base no pressuposto de que mais ou melhor análise cria condições para obter melhores resultados mais variáveis de mercado juntamos ao nosso conjunto de ferramentas de trading o que acontece depois voltamos a sentir-nos desiludidos e traídos pelo mercado por causa de algo que ainda não vimos ou não tomamos em consideração iremos sentir que não podemos confiar nos mercados mas a realidade é que não podemos confiar em nós próprios a confiança e o medo são estados de espírito contraditórios ambos com origem nas nossas convicções e atitudes ao funcionar num ambiente em que se pode facilmente perder mais do que tensionamos arriscar é preciso ter uma confiança absoluta em nós mesmos no entanto não conseguiremos alcançar essa confiança até termos treinado o nosso cérebro a ultrapassar a sua inclinação natural para pensar de forma contraproducente para se ser um trader com sucesso consistente aprender a analisar o comportamento do mercado não é o treino adequado temos duas opções tentar eliminar o risco aprendendo sobre o maior número possível de variáveis do mercado chamam a isso o buraco negro da análise porque é o caminho para a frustração final ou aprender a redefinir as atividades de trading de tal forma que aceitamos verdadeiramente o risco e deixamos de ter medo quando tivermos alcançado um estado mental em que aceitamos o risco será menos provável considerarmos os sinais do mercado como negativos também eliminamos a tendência para racionalizarmos hesitarmos ou agirmos precipitadamente enquanto estivermos vulneráveis aos diversos tipos de erros por racionalizarmos justificarmos hesitarmos e agirmos precipitadamente não seremos capazes de confiar em nós próprios se não somos capazes de confiar em nós próprios conseguir resultados consistentes estará próximo do impossível fazer algo que parece tão simples pode bem ser a coisa mais exasperante que tentamos fazer a ironia é que quando tomarmos a atitude adequada quando tivermos adquirido a atitude mental de um trader e conseguirmos permanecer confiantes face a constante incerteza o trading será tão fácil e simples como pensávamos que era quando demos os primeiros passos então qual a solução precisamos aprender a ajustar as nossas atitudes e convicções sobre o trading de tal modo que consigamos transacionar sem o mais pequeno medo mas ao mesmo tempo manter em funcionamento uma estrutura de referência que nos impeça de nos tornarmos imprudentes o objetivo deste livro é precisamente ensinar isto gostaria que mantivesse uma coisa em mente o trader de sucesso em que se pretende transformar é uma projeção futura de si mesmo na qual tem que se transformar crescendo o crescimento implica expansão aprendizagem e criação de um novo modo de se exprimir isso é verdade mesmo que já seja um trader de sucesso e que esteja a ler este livro para ter ainda mais sucesso muitas das novas formas em que irá aprender a exprimir-se entrarão em conflito com as ideias e convicções que hoje defende acerca da natureza do trading pode já conhecer ou não algumas dessas convicções de qualquer forma aquilo que hoje defende como verdadeiro sobre a natureza do trading irá debater-se dentro de si para se manter como tal apesar das suas frustrações e resultados insatisfatórios é importante que saiba que esses argumentos internos são naturais o meu desafio nesse livro é ajudá-lo a resolver esses argumentos o mais eficientemente possível a sua predisposição para considerar que existem outras hipóteses hipóteses que pode não conhecer ou que nunca considerou devidamente irá obviamente tornar o processo de aprendizagem mais rápido e mais fácil você ouviu os principais trechos da introdução e do capítulo 1 do livro Trading in the Zone de Mark Douglas as próximas partes do livro estarão sendo disponibilizadas aos poucos conforme eu for gravando e vai estar aqui no canal Conta Real até lá